As pessoas sempre foram fascinadas pelo poder da mente para realizar grandes coisas. Agora, um especialista em potencial humano revela como podemos programar a nossa mente para criar prosperidade. Neste livro, Randy Gage explica como você pode programar o subconsciente para se libertar da consciência de escassez e desenvolver a consciência da prosperidade. Título 6 lições para atrair a prosperidade. Autor Randy Gage. Editora CoolTrix. 104 páginas, 2008.